Oi lindas, eu tô pensando bem com vocês, então Hoje eu vim brincar com vocês de uma coisa que eu gosto Tenta adivinhar ele Eu vou dar uma dica Quando essa parte aí, que até vocês enxerguerem, devem ser like, atuar no sininho Vocês podem pensar no que é Ele é, ele pode ser colorido, ou de uma cor só E você pode apertar ele Então, vamos lá Já pensaram? Então, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativar o sininho Dá 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá Ele pode ser colorido, pode ser de uma cor só Ih, Duda, você tá com uma blusa colorida, olha aí Várias cores Vem lá, gente Ih, gente, é uma dica, hein Esse colar é da sorte É, do colar é da sorte E eu trouxe meu pai pra brincar com a gente Oi Ele já melhorou do seu afogamento no seu vídeo, né Já melhorou muito, graças a Deus E eu trouxe pocket Cadê? 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 Deixa eu ver Ih, que legal E eu trouxe dadinhos Como é que vai ser a brincadeira? A brincadeira vai ser o seguinte Eu vou ficar com um pacote de borboleta E o de quadradinho e o meu pai vai ficar com o outro de unicórnio e o de coração Tá Certo, gente? E cada um fica com um dadinho Tá O pai fica com esse lado aqui E eu fico com esse lado aqui Tá Ou seja Vamos ver um exemplo Peraí, tem problema não Caiu no... Três Aí tem que apertar três bolinhas Tá Quem apertar primeiro ganha um ponto No final No final Ganha um prêmio que a produção já preparou, né A produção Quem apertar todos os botões primeiro ganha? Ou é de um pop-te só? A gente vai fazer duas rodadas Quatro rodadas, ou seja Pra quatro mais... Dois mais dois é igual a quatro Então vamos fazer quatro rodadas Tá Então quem acaba primeiro vence É Vamos fazer... Então pedra, papel, tesoura E papá Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Porque eu gosto mais Tá bom Você gosta mais de pedra, papel, tesoura Doce, já? Vai ser igual Empatar Empatar Quatro é par, né? Isso Então vamos lá Aceita perder Já vou logo avisando Ih, desafio, hein, Duda Três Três Eu vou começar pelo quadrado Peraí Deixa então da borboletinha separado Tá, a borboletinha fica aqui Papá, você vai começar com quatro Com esse Tá Seis 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 Ih, Duda Já começou bem seu pai, hein Quatro Cinco Só fez cinco Seis, já tem um aqui já É porque eu já tinha um estourado Então se já tinha um estourado Eu não posso estourar É, são seis E já vou logo avisando Você cuida do seu Eu cuido do meu Já Vamos lá então Vai lá Joga o dadinho Esse teu pai é rabugento, hein Quatro Quatro Um, dois, três Quatro 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 Girou Quem vai ganhar, gente? Há, dois, três Dois Há, 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 há Você ganhou um Deixe Três Só um, Duda Cinco Ele vai te passar, Duda Vai, dá seis Cor da sorte, vai Passa a sorte, passa a sorte Passa a sorte Vai, dois Cinco Quem tá torcendo pra Duda, gente? Todo mundo, claro Eu acho que é pro seu pai, hein? Seja imparcial, tá? Tá bom Já foi cinco? Sim, já foi cinco Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Gente, falta pouco Falta pouco Vai ganhar Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Tá cinco Você tá sendo vista por todos As meninas vão ganhar? As meninas vão ganhar? Um, dois, três, quatro Ganhou? Já ganhei Primeira rodada Primeira rodada, eu ganhei Unicórnio vai ser Então, pensa numa prenda aí Pra Duda pagar Não, prenda não Eu quero um pastel de chocolate Pastel Opa, Milão Não, tem que fazer a prenda Papai Papai, faz prenda Não, ele ganhou Você que tem que fazer Tem que fazer Eu tenho que fazer a prenda? É, ele ganhou Agora a Duda vai jogar com o que? Com a borboleta? Cadê? Mastra a borboleta pra mim Ela tá voando? Ela tá voando Boa, boa Borboletinha E eu com o coração Aí você vai estourar tudo Viu? Estourou tudo Vamos lá Tem que deixar tudo virado, hein? Vai, Dudinha Começa aí Dois 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 Já tá aqui já Seis, vai, vai Seis, vai Quatro Três Um, dois Três Acho que a borboleta tem mais Três Um, dois Hein, filha Acho que a borboleta Quatro Um, dois Três Quatro Dele tem menos casinha Tu deu mole Podia ter escolhido o coração Três Mas já tá acabando Ih, do devagar Vai ganhar Dois Um, dois Cinco Um, dois Três Faça Um Outro Apertou dois, hein? Um só Foi só isso Tô de olho Tô de olho, hein? Já falei pra você Ficar na parceria As meninas vão ganhar As meninas vão ganhar Três Um, dois Três Eu também Eu também Três Ó, um Você na próxima vai descontar Eduardo 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 Dois Três Quatro Quatro Cinco As meninas vão ganhar Seis Um, dois Três Quatro Cinco Tá bom Não, no outro ela foi três Não, é seis Dois Um, dois Dois Um, dois Então, agora é o desempate Papai ganhou um E a Duda ganhou outro Duda, qual você vai escolher Pra desempatar O roxinho Ou a borboleta E Eduardo vai escolher O unicórnio Ou o coração Pra desempatar, hein, gente Um a um Um ponto para os meninos Um ponto para as meninas Um ponto para o menino E um ponto para a menina E agora Quem vai ganhar? Desempatar Eu vou com O roxinho E o papai fez O unicórnio E agora, gente? Vamos lá, vai começar Saiba que com esse aí você perdeu E com esse aqui eu ganhei Quem começa? Eu Por quê? Porque eu Ela ganhou a última Faz sentido Tá, então tá bom Três Dois Um Dois Você acaba Seca Vai seis Vai seis 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 Quatro Um Dois Três Quatro 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 Foi mais Quatro Foi Quatro Um Dois Três Quatro Três Quatro Ih, gente A Duda vai ganhar Olha só, você baixou sete Eu vou três Seis Quatro Quatro Tô ganhando aí Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Vai, Dudinho Vai, Dudinho Vai, Dudinho Quatro Quatro Vai, Dudinho Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Hum Não Não Tá certo, Duda Foi seis Foi seis Eu tô de olho Eu sou a juíza Tá certo Tira a mão pra não voltar Tira a mão Tá certo Um Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Ih Um Gente Quatro Três Quatro Cinco Seis Você vai tirar Um agora Um Cinco Um Dois Uhul Três Quatro Cinco A Duda ganhou 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 Peraí E agora, Duda Qual vai ser a prenda Peraí A Duda ganhou Para comemorar Nossa festinha do pop-te Deixa eu ver quantos pop-ts tem aí Quatro Caramba Quantos pop-ts Ó A prenda onde vai ser dançar Na festa do pop-te A Duda ganhou 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 Uh 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 Então, galera Espero que vocês tenham baixado A nossa festa do pop-te E por eu ter ganhado Então, tchau, tchau Até mais no vídeo Uuúúúú Ai, caos tudo e se mexe em mim.